Olá, meus amores do nível 1. Beijo bem gostoso no coração de cada um de vocês. Vamos começar a nossa videoaula de um jeito bem diferente, fazendo uma dinâmica. Isso, muito mesmo, uma dinâmica. Então, olha lá, levam toda a cadeirinha, afasta o sofazinho, a mesinha e vamos ficar todo mundo bem baixinho, olha lá, bem baixinho. Vamos fingir que somos uma linda sementinha, tá bom? Baixou todo mundo, olha lá, bem baixinho. E posso começar? Era uma vez uma linda sementinha que estava lá no chãozinho na terra. De repente, ela começou a receber muita água e ela foi crescendo, crescendo e vocês também vão crescendo, olha lá. Foi crescendo, crescendo, crescendo e ficou grande. E essa sementinha, crianças, ela recebeu tanto carinho, tanto cuidado, que ela começou a crescer os seus galhos. Os seus galhos balançavam para um lado, balançavam para o outro, para um lado e para o outro. E aí ela foi crescendo, crescendo tanto, que aí, crianças, ela parou de crescer. Sabe por quê? Porque ela tinha crescido muito. Ela recebeu muito carinho, ela recebeu muita aguinha, muito calor do sol. E aí ela se tornou uma árvore bem linda, uma árvore bem legal. E agora que nós nos transformamos em uma árvore bem linda, com vários galhos, vamos cantar e dançar a musiquinha da árvore? Observe os movimentos que passam igual, tá bom? As árvores balançam, balançam, balançam As árvores balançam, mostrando o amor de Deus O poeminho pula, simpula, simpula O poeminho pula, mostrando o amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando o seu amor O poeminho pula, simpula, simpula Quero ver de novo, hein? As árvores balançam, balançam As árvores balançam, mostrando o amor de Deus O poeminho pula, simpula, simpula O poeminho pula, mostrando o amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando o seu amor E aí, vocês gostaram? Pois olha lá, nós já fizemos a dinâmica da sementinha Que recebeu muita água e cresceu, cresceu, cresceu E nós também brincamos com a musiquinha Pois agora vamos ouvir uma história bem legal Da dona sementinha E essa história vai ser toda cantada Então vamos prestar atenção e concentração Vamos lá? Música Era uma vez uma sementinha Era pequenina, estava a descansar Dormia tranquila com sua irmãzinha Outra sementinha que estava a descansar A chuva caiu, molhou a graminha Toda a natureza regou a sementinha Caiu a assovinha Clim, 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 clim Molhou minha mão e toda a plantação E a chuva foi diminuindo E a chuva foi diminuindo, diminuindo e ficou só o chuvisco Que também foi diminuindo, diminuindo e de repente A chuva foi diminuindo, a chuva foi diminuindo e o sol apareceu E as sementinhas começaram a brotar Vamos acordar O sol está brilhando O sol está brilhando Vamos levantar Vamos já brincar As sementinhas foram então brotando Foram então brotando Para elas Bye Cora noget No ar Venha Se ela quer Para ele cl Indo Então Ale Alors Dora Não E Pra E aí, crianças, vocês gostaram da história da sementinha? Que legal! Vocês viram que ela precisou de quê? Da agulha da chuva, do calor do sol e também da companhia das crianças, dos animaizinhos para cultivá-la, dar muito amor, muito carinho. E isso é importante. Logo após a história da sementinha, vamos agora abrir o livro do conhecimento, volume 2 e procurem a página 88 e 89 do seu livro. Nessas páginas iremos encontrar uma história linda de uma sementinha. Isso, muito bem! Por que a gente fala tanto de sementinha? Porque aquela árvore linda que você vê, aquela planta linda que você vê nos lugares da natureza começou com a sementinha. Isso, ela era uma sementinha. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo e ficou linda daquele jeito. Então, olha lá, preparou seu livro? Página 88 e 89. Era uma vez uma sementinha que vivia feliz passeando por vários lugares da natureza. Ela sempre aproveitava alguma folhinha que passava voando para fazer seus passeios. A sementinha não queria brotar porque achava mais divertido viajar de um lugar para o outro. Olha lá, crianças! Ela não queria brotar, ela não queria nascer em lugar nenhum. Ela só queria fazer o quê? Viajar pelos lugares, em cima das folhagens, não é? Até que um dia, ela foi levada pelo vento e voou até chegar na cidade. Onde ela chegou? Na cidade! Ótimo! Ela achou estranho aquele lugar com tantos carros e pessoas passando. E também sentiu falta do verde das plantinhas. Por isso, ela pensou em ficar por ali e dar mais vida à cidade. Logo começou a chover forte e a sementinha caiu em um cantinho de terra, bem no buraco do asfalto. Ela achou aquele lugar muito confortável e resolveu dormir um sono tranquilo. Depois de vários dias, bem quietinha, a sementinha começou a brotar no asfalto. Ela queria alegrar aquele lugar como o verde de suas folhas. Os dias foram se passando e a sementinha se transformou em uma plantinha que foi crescendo, crescendo, até se tornar uma grande árvore. Todos cuidavam bem dela, porque se sentiam felizes com a sombra e o verde que aquela árvore oferecia. Agora eu pergunto para vocês, que título você daria para essa história? A sementinha? A sementinha viajante? A sementinha que virou uma árvore bem grande? Você fique à vontade para escolher o título para a historinha que a tia acabou de contar. Aí você faz uma linha aqui em cima e escreve o título que você achar melhor, tá bom? Quem é a personagem principal? É quem? A dona sementinha. Muito bem. Por que ela foi parar na cidade? Vocês lembram? Porque ela só queria fazer o quê? Viajar e viajar e viajar em cima das folhas, não é? E o vento carregava ela para todos os lugares. E o que aconteceu com ela depois? De tanto ela viajar, ela caiu onde? No asfalto, isso, na rua onde passam os carros, não é? Muito bem. É comum uma árvore crescer no asfalto? Ah, realmente não é comum, é difícil, não é? Mas por que isso acontece? Porque não tem espaço para se desenvolver, não é? Aí você pergunta a ti, como a nossa árvore conseguiu crescer? Porque ela recebeu a ajuda das pessoas. Por isso ela conseguiu crescer e se desenvolver. Qual parte dessa história que você mais gostou? Diga para o seu orientador, foi a sementinha viajando? Foi ela brotando no asfalto? Ou foi ela crescendo, virando uma linda árvore? Diga para o seu orientador, tá bom? Então, beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Música Música Música